A gente joga o milho, as galinhas vêm catar A gente pega ela e começa a defenação, as galinhas Se as pernas ajuda A carne de galinha é uma carne de primeira A gente coma ela e não dá dor de barriga E quanto mais a gente come, dá vontade de comer São as galinhas no meu quintal A gente joga o milho, as galinhas vêm catar A gente pega ela e começa a defenação, as galinhas Se as pernas ajuda A carne de galinha é uma carne de primeira A gente coma ela e não dá dor de barriga E quanto mais a gente come, dá vontade de comer São as galinhas A gente joga o milho, as galinhas vêm catar A gente pega elas e começa a defenação, as galinhas As pernas ajuda A carne de galinha é uma carne de primeira A gente coma ela e não dá dor de barriga E quanto mais a gente come, dá vontade de comer São as galinhas no meu quintal Eu tenho uma galinha carinjosa Qualquer dia eu vou pegar ela pra comer com macarrão E quanto mais a gente come, dá vontade de comer E quanto mais a gente come, dá vontade de comer E quanto mais a gente come, dá vontade de comer E quanto mais a gente come, dá vontade de comer E quanto mais a gente come, dá vontade de comer E quanto mais a gente come, dá vontade de comer E quanto mais a gente come, dá vontade de comer E quanto mais a gente come, dá vontade de comer